Milhares de pessoas foram à Praça Central para o encerramento das comemorações dos 70 anos de Francisco Beltrão. A primeira atração da noite foi com a dupla beltronense Keila Lima e Gilson Rafael. Antes de subir ao palco, o setanejo goiano Felipe Araújo atendeu a imprensa e falou do novo trabalho, Clube do Araújo, em que traz dez regravações de sucessos com amigos do samba e pagode. É um projeto muito especial para a minha carreira porque eu gosto também demais do pagode. O pagode está sempre muito presente na minha vida. Eu com certeza sou um cantor setanejo, a minha essência é setaneja, mas eu gosto de misturar vários estilos na minha música. E a minha música que fez muito sucesso, que foi Atrasadinha, é uma mistura do pagode com o setanejo. Resolvi resgatar isso nesse projeto que é o Clube do Araújo, ficou muito legal. Tive a participação de grandes artistas do pagode, enfim, foi muito bacana. No palco, pela segunda vez em Francisco Beltrão, Araújo cantou músicas novas e sucessos que o consagraram nacionalmente. Com quase dez anos de carreira, Felipe Araújo acumula quase nove milhões de seguidores em uma única rede social. O cantor está no topo das paradas de sucesso em suas canções. Estão entre as mais tocadas em todo o país. O show nacional fechou as comemorações dos 70 anos de Francisco Beltrão. A nossa homenagem a todos aqueles que ajudaram a construir, desde a antiga Vila Marrecas até hoje. Cada um, geração por geração, veio construindo essa cidade tão linda e tão querida. E agora, a esperança que as futuras gerações ajudem a construir cada vez mais.